e fala pessoal aqui é o bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje vou trazer aí para vocês e meu primeiro um box meu primeiro box do canal que é do headset ou headphone tanto fase que vocês acharam melhor aí que é do philips philips shm 1900 se eu dei uma pesquisada e bastante dos melhores fones em contas aí que vocês podem procurar no mercado e encontrei esse daqui em conta muito bom também áudio bacana áudio top microfone bom e tô ansioso para testar aí esse fone para ver se é bom mesmo a qualidade é perfeita do jeito que eles falam e esse fone aqui galera tá na faixa de mais ou menos 70 reais um novo 50 é um semi novo eu comprei um semi novo aí que tá a caixa tá um pouco até usado também eu comprei na faixa de 50 reais vocês encontram até mais barato mas eu tava precisando muito de um headset é para gravar vídeo para vocês aí porque o meu acabou dando defeito meu durou mais ou menos sete anos é um tempo é um tempo bom né e nenhum headset aguenta tanto tempo assim todo né tem um prazo de um prazo de vida então eu vou trazer para vocês aí e antes de eu testar aqui galera eu peço que vocês se inscreve no canal se você não é inscrito ainda já deixa aquele like insano e compartilha aí com a galera também é que precisa de um fone em conta bom e é isso vamos lá então vou começar abrindo aqui antes né de testar vamos ver aqui né vamos abrir apesar que o cara que eu peguei na mão dele é e mandou um vídeo antes falando que tá muito conservado mesmo e realmente parece que tá muito conservado olha aqui que você vê estou ansioso para testar tá bem limpo né que acho que todos produtos galera semi novos é que você compra no mercado deveria vir assim aí de de ótima qualidade de aparência né é bem conservado esse daqui tem entrada p2 não tem usb alguns tenha entrada usb e esse é é alguns costuma ter o dispositivo de volume mas esse não tem mas isso não atrapalha muito não qualquer coisa é só é ajustar no pc mesmo e vamos lá testar para ver se é isso mesmo bora lá vamos escolher aí né brasil e alemã e vamos testar aí vamos ver a qualidade desse headphone e é em primeira impressão aqui é o encaixe é perfeito o encaixe do fone é perfeito o som a qualidade do som é maravilhosa extraordinária porque eu já peguei fones do mesmo preço e a qualidade não era a mesma e a qualidade desse fone parece 7.1 vou dar uma pesquisada melhor mas eu acho que é 7.1 porque eu tenho um de ps4 e o som é a mesma a mesma coisa a única coisa que eu não gostei muito que atrapalhou deixou um pouco a desejar no rio de fone é o adaptador de volume do do fone que nesse que eu tenho não contém que seria muito ideal iria ajudar muito mas também não atrapalha a jogatina qualquer coisa é só ajustar mesmo no pc que tá de boa mas o encaixe é perfeito a qualidade do som também é perfeito microfone eu vou ver depois mas a qualidade é no geral está muito boa recomendo muito vocês comprarem pelo preço e pela qualidade e é muito bom muito bom e vamos aqui né tentar fazer um golzinho aqui para encerrar bonito vamos lá é não consegui é então é isso né não consegui fazer um golzinho para terminar bonito mas é isso só para testar para vocês e a qualidade e para ver como que tá e ó vou fazer vou fazer em ó fiz errei com neymar então é isso aí galera se vocês gostaram deixa um like insano compartilhe com seus amigos aí também para quem precisa de um fone bom e barato e é isso aí se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e tamo junto e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí